Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro TVC, a TV do Correio da Manhã Olá, você ligado na programação da TV Correio da Manhã no ar Mais um programa Voz na Cidade Vamos juntos dando voz à nossa população Você participando com a gente, soltando o verbo aqui no programa Trazendo sua denúncia, sua reclamação Para que nós juntos possamos cobrar das nossas autoridades E construirmos uma cidade melhor Abraço Petrópolis, abraço Friburgo Abraço Teresópolis, abraço Três Rios Pati do Alperes e Paraíba do Sul Também o nosso abraço Obrigado aí pela grande audiência em todos esses municípios ao vivo E também em vários lugares do Brasil e do mundo pela internet Os nossos amigos internautas ligados na página do Facebook da TV Correio Onde estamos ao vivo também no nosso site tvc16.com Obrigado sempre aí pela companhia Obrigado Mateuzinho Carvalho, André Lamela Está todo mundo junto aí, trabalhando bastante Para que essa programação chegue com muito carinho até você Um abraço aí a todos E abraço mais do que especial para os aniversariantes de hoje 19 de setembro Feliz aniversário para você que está soprando as velinhas hoje Hoje é aniversário do meu amigo Guilherme Peçanha O Dr. Guilherme da Sorridentes Um abraço Dr. Guilherme, parabéns Felicidade sempre, muita saúde, muita paz Que seja um dia ainda mais feliz aí para você e toda a família A minha amiga Cláudia Renata Cláudia Renata que é uma grande colaboradora Que é da política metropolitana Ela que faz um trabalho aí com a saúde Com a área de moradias, né? Sempre à frente aí de movimentos populares Importantes relacionados a essa causa Parabéns viu Claudinha Tudo de bom que o Papai do Céu te abençoe Saúde, muita paz, sucesso, sempre você merece Feliz aniversário Ele, Jorge França O cara que é sócio desse programa Grande telespectador assíduo Grande amigo de todos nós aqui Está aí o Jorge com a Simone Esse casal bacana demais Que nós temos muito carinho e admiração Parabéns viu Jorge Felicidade meu amigo Você merece tudo de bom que o Papai do Céu te abençoe com muita saúde Muita paz nesse dia Feliz aniversário para você Roseli Garcia A Rose, nossa amiga também Hoje muita gente chegada aí aniversariando Roseli um beijo para você viu Tudo de bom, saúde, paz, felicidade Que seja um dia ainda mais feliz aí para você e toda a família A Rosângela Vitor também aniversariando A Rosângela que é aqui do centro de Petrópolis A mãe da Renatinha Neves Um beijo viu Rosângela Saudade de todos vocês aí Que Papai do Céu abençoe você nesse dia especial Com saúde, paz, muito sucesso E ele, dá licença, dá licença, dá licença Garcia Duarte Meu grande amigo radialista da Super Rádio Tupi Quantos trabalhos juntos né Garcia Um abraço aí, saudade de você Ele que é o fera aí da patrulha na cidade É figuraça Grande Garcia, feliz aniversário, parabéns Sucesso sempre E a todos os aniversariantes desse dia 19 de setembro Nossos votos, meu, de toda a nossa equipe aqui Saúde e paz Que Deus abençoe a cada um de vocês Parabéns aí a todos Bom, quero recomendar pra você aí Que tem o seu automóvel na hora de fazer a revisão Na hora de consertar Eu indico a Autopolo A Autopolo que é a oficina mais completa da região serrana Com estética automotiva, mecânica Os melhores profissionais Aquele polimento deixando o seu carro novinho Elétrica com eletricistas totalmente qualificados e preparados E claro, a parceria com a Refri Centro continua cuidando do ar-condicionado e dos serviços automotivos do seu veículo Lanternagem, martelinho de ouro Tudo em um amplo espaço, como você está vendo aí pra receber você Na estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, número 40, Itaipava A oficina mais completa de Petrópolis A Autopolo fica ali em frente ao terminal rodoviário Bem ao lado do posto de gasolina com uma equipe de profissionais totalmente qualificadas Autopolo, a mais completa da região Um abraço lá a todos Daqui a pouquinho, ainda hoje, nós vamos falar mais de Autopolo, viu? Hoje nós temos o quadro Café com Ney Vamos receber o Patrick Um dos proprietários lá da Autopolo Com uma história de superação A Autopolo foi um estabelecimento comercial atingido pela tragédia que aconteceu no ano passado E... tá aí Portas abertas Trabalhando Uma superação incrível lá do Patrick e de toda a equipe Pra manter aí a Autopolo depois daquela tragédia Você vai ver imagens aqui incríveis daqui a pouquinho Bom, e daqui a pouquinho também tem a Voz da Cidade Notícias Vou ser bem informado aqui com a nossa equipe Tem o solto ao verbo, reclamações, denúncias e muito mais É o programa Voz da Cidade, claro, com a sua participação Que é importantíssima Tem problema aí na sua rua, no seu bairro Se você quer denunciar, quer reclamar Manda pra cá O WhatsApp tá aí liberado pra você 24 horas pra você encaminhar seu vídeo, sua foto, seu áudio Soltar o verbo com a gente A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta já já Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos com tudo o cuidado e carinho que você merece Manicure, pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação Tudo com uma equipe especializada pra receber você Venha nos conhecer O Aureliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-37-5743 e 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Restaurante Barão Gourmet Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas Shopping Pedro II sobre Loja 1 Todo dia é dia de Barão Gourmet Ótica da Fábrica Armação de grau Óculos de sol modernos, masculinos e femininos Diversos modelos de armações com até 50% de desconto Medidas computadorizadas E um atendimento acolhedor pra você e toda a sua família Temos super descontos para aposentados e pensionistas E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos Conheça também nosso plano família Super Desconto Ótica da Fábrica Duas lojas bem no centro de Petrópolis Rua do Imperador 330 Loja 9 Na Galeria Pelegrina ao lado dos Correios E Rua do Imperador 288 Loja 17 No Shopping Pedro II Visite nossas redes sociais Ótica da Fábrica A ótica que mais cresce em Petrópolis De volta aí com a Voz da Cidade Agradecendo o carinho da grande audiência Obrigado aí a todos que nos acompanham pela TV e pela internet ao vivo Participe com a gente O zap tá aí liberado Tem também as nossas redes sociais aqui Programa Voz da Cidade Original Pra você soltar o verbo comigo Toquei minhas mãos com o Correio Petropolitano Impresso É o queridinho da Serra aí A edição dessa terça-feira com os seguintes destaques aí pra você Olha as manchetes de hoje Nas bancas de jornais de Petrópolis Em todas as bancas de Petrópolis Você encontra o Correio Petropolitano Impresso Palácio de Cristal Novo Piso denuncia mal cuidado Meses após entrega da obra Monumento precisará de mais É brincadeira Já já você vai ver uma reportagem aqui sobre isso É um absurdo Justiça nega a prisão de policiais rodoviários federais Do caso Heloísa Obra de Angra 3 deve sair até 2028 É, vamos ver, né A Vancine vence última disputa em Petrópolis Grande a Vancine Fera demais Lei seca aumentam casos de alcoolemia É complicado isso aí, viu E muito mais, hein Muitas informações segundo o caderno Hoje aí a coluna do Nisquierdo, Fernando Molica E muitas informações que você confere aí de Petrópolis Da região, do estado, aquilo que é destaque no Brasil e no mundo No Correio Petropolitano Impresso O queridinho da Serra Um abraço aí pra toda a equipe lá do Impresso Em todas as bancas de jornais de Petrópolis Você encontra o Correio Petropolitano E claro, você com isso fica sempre muito bem informado E aqui no programa Também o que não falta é informação Notícia Agora é hora da Voz da Cidade Notícias com a nossa equipe de reportagem E em Petrópolis a mobilidade urbana se torna a cada dia um problema maior para os seus cidadãos Quem mostra pra gente é Richard Stolzenburg A mobilidade urbana de Petrópolis é um grande desafio para a prefeitura e para os petropolitanos Dados do Uretran apontam que o município tem 194.043 veículos E aliados com a falta de um transporte de qualidade A consequência são filas de carros e grandes congestionamentos pelas ruas da cidade No entanto, a mobilidade urbana não é um problema exclusivo de Petrópolis Mas sim de todo o país De acordo com o professor Leandro Vaz da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Esse será o desafio do futuro para as cidades Em Petrópolis o transporte público vive uma crise Duas empresas estão em regime de recuperação judicial E com dívidas milionárias Além disso, a queda na arrecadação tarifária tem acentuado a falta de investimento nos veículos Atualmente, a tarifa de R$ 5,30 em Petrópolis É cobrada injustamente para a maioria dos petropolitanos que reclamam do serviço R$ 5,30 está muito caro para o cidadão, tá ligado? Esse dia eu peguei R$ 412,00, mano O vidro estava caindo, mano Que doideira, era tarde da noite O ônibus lotado A qualidade no transporte público não é o único problema de Petrópolis A falta de estacionamento, calçadas e de agentes de trânsito também agravam o cenário da cidade De acordo com o relatório da CP Trans, apenas 18 agentes controlam o fluxo de veículos no município No dia 18 de abril, a prefeitura de Petrópolis informou que realizaria um concurso público para a CP Trans No entanto, cinco meses depois, ele ainda não foi realizado A Companhia de Trânsito e Transportes é responsável por fiscalizar e gerir as ações de trânsito no município Desde que assumiu a prefeitura em janeiro de 2022, Rubens Bontempo já nomeou três presidentes para a CP Trans Dois foram afastados por supostos esquemas de corrupção O atual presidente da companhia, Tiago Damasceno, apesar de já ter atuado como vereador Ainda não tinha atuado na pasta O cenário se agravou em maio deste ano, após o incêndio registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinho O trânsito? Ah, está meio complicado, né? Meio apertado, a cidade está meio pequena, já para os carros Para os especialistas, a alternativa para mudar o cenário atual é ampliar os investimentos no setor A gente tem uma conta que não é muito bem apurada, as pessoas não têm muito controle, não se sabe qual alcança as empresas têm, quais são os prejuízos Então o Estado tem que ajudar e as empresas também têm que mostrar o seu balanço, né? A gente sabe exatamente qual é o prejuízo que eles têm e qual a necessidade que o Estado tem para poder prover e ajudar as empresas O último plano de mobilidade urbano de Petrópolis foi elaborado em 2019 e incorporava a implementação de um VLT Veículo Leve Sobre Trilhos, que circularia entre as regiões do Alto da Serra e Centro No entanto, o projeto não saiu do papel Petrópolis ainda apresenta outros problemas, como a falta de ciclovias e de calçadas De acordo com o plano de mobilidade, a cidade possui 960 quilômetros de calçadas e mil quilômetros de ruas São 40 quilômetros sem um caminho seguro para o pedestre O plano define as ações que devem ser adotadas até 2030 para melhorar a mobilidade do município Mas pouco foi feito até agora Pouquíssimo foi feito até agora, quase nada foi feito até agora Não existiu ainda um governo com competência, capacidade para melhorar a mobilidade urbana no nosso município Ciclovias, o transporte alternativo, a bicicleta seria maravilhoso Muitas pessoas que moram em lugares aqui que dariam para vir pedalando Tivesse uma ciclovia segura, com uma boa estrutura Lamentavelmente é muito complicado Ainda não apareceu, né? A gente tem a esperança aí de aparecer um governo competente Que vá realmente trabalhar em cima da mobilidade urbana do município Lamentavelmente, né? Complicado Bom, e uma ação criminosa Aconteceu contra o ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi E está sendo investigada pela polícia Quem conta os detalhes é a Rafaela Cordeiro Foi destaque da coluna Magna Vita desta segunda-feira Uma ação criminosa contra o secretário estadual de governo, Bernardo Rossi A polícia civil está investigando uma estranha movimentação contra o ex-prefeito da cidade de Petrópolis Faixas atacando Rossi foram colocadas na região onde ele reside na cidade de Petrópolis Além da distribuição de folhetos difamatórios O carro utilizado foi o maçaveiro de uma empresa de locação Que inclusive presta serviços para a prefeitura de Petrópolis A placa do veículo é QXN-0E15 De acordo com a coluna Magna Vita Os condutores do veículo já foram identificados E o veículo foi identificado através de câmeras de segurança da região Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio O material criminoso distribuído próximo ali à localidade que o Bernardo Rossi mora Ali na Amozela Foi feito por um carro de uma empresa contratada da prefeitura Vamos acompanhar isso aí Vamos acompanhar O programa está aberto aqui A prefeitura O secretário Bernardo Rossi Nós vamos trazê-lo aqui E está aberto também aí a prefeitura A essa empresa desse carro aí Para tentar esclarecer isso aí É brincadeira, não Mole não Bom, e as obras que aconteceram da reforma do Palácio de Cristal Foram muito demoradas Com um alto valor E acredite, depois disso tudo Ainda existem problemas lá no ponto turístico de Petrópolis O Elton Daniel Cores diferentes e buracos no chão Estes foram os problemas encontrados pelo Instituto do Patrimonial Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN Em uma vistoria ao Palácio de Cristal na última semana Seis meses após a prefeitura ter entregue a obra O escritório técnico da região serrana Realizou um relatório fotográfico com todos os pontos apresentados O IPHAN encaminhou um ofício para a prefeitura de Petrópolis Na última semana, cobrando providências De acordo com o órgão, a garantia com a empresa responsável pela obra Deve ser acionada Os problemas com o piso Full G são recorrentes desde a sua instalação Em 2022, o Palácio de Cristal foi reaberto para a Bauerfest No entanto, logo ao término da festa Precisou ser fechado novamente para ajustes do piso Na época, a prefeitura disse que o piso precisaria de mais tempo Para chegar ao ponto máximo de resistência Mas para não prejudicar a realização da Bauerfest O Palácio foi reaberto Em março, o município informou novamente a reabertura Após a manutenção Nesta segunda-feira, a equipe da TV Correio da Manhã Também esteve no local E constatou os problemas encontrados pelo IPHAN Além disso, há uma parte do Palácio que está sem vidro No canto direito Como é que explica isso aí? Uma obra de mais de um milhão em lavar e fumaça? Demorou pra caramba É, IPHAN e tal Ah, porque tem um negócio aqui que tem que A obra ficou parada aí Esse ponto turístico maravilhoso Eu adoro o Palácio de Cristal, seus jardins Parado muito tempo Um valor altíssimo Essa obra aí toda complexa aí Não mexe aqui, mexe E agora está aí, piso cheio de problemas Uma parte ali sem o vidro Onde foi esse dinheiro? Não é bom ali não, hein? Eita, nós Cadê a fiscalização da Prefeitura Pra acompanhar a obra? É que pode isso, rapaz? É brincadeira não, hein? A obra passa de um milhão Fica mal feita Mais mal feita do que uma obra mais barata Porque eu não sei o que é isso que acontece aí Bom, galera está acompanhando a gente aqui pelo Facebook Mandar abraço aqui Para as pessoas que estão online Nos assistindo na página da TV Correio da Manhã Obrigado aí sempre pelo carinho Você pode participar por aqui, tá? Os comentários aqui do Facebook Você pode deixar aqui de onde está nos assistindo Soltar o verbo com a gente Mandar aqui a sua denúncia, a sua reclamação Agradecer demais aqui as pessoas que estão online Vai deixando aí o seu comentário Para que a gente possa retribuir aí com um abraço Nós vamos para o intervalo, é muito rapidinho A gente volta aqui com a população participando com a gente Do quadro Soltam Verbo Tem também o Café com Ney Onde nós vamos receber aqui o Patrick Lá da oficina Autopoli E você vai ver uma história aqui de total superação Dessa empresa atingida pela tragédia Logo após o intervalo Você que tem seu animal de estimação Com certeza quando ele partir Deixará muitas saudades Por esse motivo O Crematório Recanto da Paz Te atende com todo respeito e carinho É pioneiro em Petrópolis e na região Em acolhimento, despedida e cremação de animais Temos uma equipe preparada Para um atendimento de reconforto Desde o primeiro contato Até a finalização de nossos serviços Estamos em um belo local Em meio à natureza Bem apropriado para o momento de sua despedida Junto ao seu pet Oferecemos também a parceria Com a empresa Rota dos Pets Um plano que dá uma despedida digna Para o seu animal de estimação Toda cremação lhe dá direito Ao certificado do crematório Exija o seu Entre em contato conosco Siga-nos em nossas redes sociais Arroba Crematório Recanto da Paz E faça-nos uma visita Estrada União Indústria nº 4.399B Em Correias Precisando trocar seu óculos E está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias Você usa sua joia em ouro Como parte do pagamento Profissionais de confiança Há mais de 50 anos Oferecendo o que há de melhor Em joias, relógios, canetas, troféus E claro, óculos de sol e de grau Oficina especializada em concertos De relógios de todas as marcas Novos e antigos Ótica Martinho Joias Você do Binguem Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Binguem Adjacências e Centro Histórico Com dois tamanhos de quentinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping no Binguem Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto e um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Estamos de volta aí com a voz da cidade Agradecer do carinho da grande audiência Você que nos acompanha em toda Petrópolis Minha cidade querida Um abraço aí para toda a região do Quitandinha Nosso primeiro distrito até o centro aqui de Petrópolis Beijo carinhoso aí Bairro Valparaíso Abraço aí para todo Valparaíso Para todos os vizinhos ali né Abraço carinhoso ali para a Assembleia de Deus de Petrópolis A congregação do Valparaíso Onde eu estou sempre ali Adorando a Deus né Entregando a nossa vida na mão de Deus Abraço lá para o Presbítero Cosme Sua esposa Valéria O Diácono Ilha Sua esposa A Thaís Abraço também ali para o Max Para o Jerry Abraço para o Paulo Para a irmã Márcia A Elésia E muita gente boa E um abraço e parabéns lá para o Brian e para a Ruth Os jovens que se casaram recentemente aí Felicidades para você Papai do céu abençoe Parabéns aí Abraço para o Márcio Para o Ozeny Flávia Paulo César Um beijo carinhoso aí para todos E claro né Abraço carinhoso ali para o bairro Alto da Serra também Um beijo carinhoso ali para todos Do comércio ali do centro do Alto da Serra A galera que está sempre acompanhando a gente Os funcionários ali do Hiper Shopping Alto da Serra Obrigado a todos pelo carinho E todos aqueles bairros ali que nos assistem Sargento Boeningue Cidade Real Campinho Morem Pedro Ivo Beijo carinhoso aí a todos Obrigado sempre aí A meu querido Pastor Jorge Alô Pastor Jorge ali do Morem Ali da Pedro Ivo Sua esposa Mãe Helena Um beijo carinhoso Bom e agora é hora da galera participar com a gente Tem denúncia, tem reclamação O pessoal manda para cá A gente solta o verbo Iluminação pública Um caos em Petrópolis Tem que cobrar aqui direto Tem que gritar Tem que mostrar O povo tem que mandar áudio para cá Brigando Só assim Alguma vez ou outra a gente consegue E teve um pedido que nós fizemos aqui De uma telespectadora Parece que resolveram lá a questão Ela está agradecendo aí Solta o verbo aí Oi Ney Boa noite Oi Eu sou Osmarina Aqui da Servidão Pedro Oi Osmarina Da Silva Sim Estou ligando para te agradecer Porque Consertaram hoje Tá Aí Estou ligando para agradecer Tá Que Deus te abençoe Amém Só você mesmo Para ajudar a população A gente conta com você Boa noite Muito obrigado Oi Osmarina Que bom que resolveram aí Eu cobrei bastante aqui E que bom que agora Vocês estão com a iluminação aí Deu problema Manda de novo Que a gente solta o verbo aqui Viu Um abraço Viu minha amiga Tudo de bom a você Toda a família Papai do céu Abençoe Muita saúde e paz Tem uma telespectadora Ela é moradora da posse E ela está Pedindo uma ajuda Para uma castração De uma cadelinha Parece que é da sua filha Deixa ela soltar o verbo aí Boa tarde Vou lá Aqui é uma moradeira da posse Sim Eu gostaria de saber com você Se vocês conseguem Conseguem para mim Uma castração De uma cachorra Não é minha É da minha filha E ela não tem condições De pagar para castrar Porque é caro para castrar Se vocês tem como Vocês arrumar para mim De graça Para castrar a cachorra dela Porque ela está dando uns Pobriminha Está ficando doente Por causa De não poder Ter filhote Porque a dona dela Não quer Que ela tenha filhote Porque Para depois não deixar Jogado Porque depois Ninguém quer Perfeito Então Mas ela está tendo Muitos probleminhas Ela já estava com problema Antes disso Antes de De começar Antes de crescer um pouquinho Certo Se vocês tem como Vocês arrumar uma castração Para ela A raça dela É American Bull Se vocês tiverem como Me ajudar A arrumar uma castração Para ela É só vocês Mandar um zap Para esse número Que aí a gente Deleva ela no lugar Se for o caso Entendeu? Para castrar Tem como Você vai arrumar para mim? Bom minha amiga Prazer ter a sua participação Parabéns aí Por essa preocupação De vocês Preocupar aí Da cadeirinha Ter filhotes E Acabar Não ter que Dar para pessoas Que porrem o risco De abandonar Porque vocês Eu já vi que são pessoas Responsáveis Não vão abandonar Ainda que ela tivesse Cria Mas não tem condições De ficar com eles Eu quero te pedir o seguinte Procure o GAPA GAPA G-A-P-A GAPA Porque como você é da posse O GAPA Ele trabalha nessa região aí De Itaipava Então se você for em Itaipava Todo primeiro sábado E terceiro sábado Primeiro e terceiro sábado do mês Tem a feira de adoção do GAPA Primeiro sábado acontece No supermercado extra em Itaipava E terceiro sábado No parque de exposições E procure o GAPA Fala que vocês viram aqui comigo Que a gente sempre está falando Do GAPA Aqui ó Eles falaram lá do GAPA E nós vimos lá no programa Do Ney Ele pediu para a gente vir aqui Se caso vocês conseguem a castração Procure o GAPA Terceiro do sábado Todo terceiro sábado Tem o GAPA É no parque de exposições Tá? Eles ficam fazendo aí A adoção de animais Vai lá Fala que você falou comigo aqui Que você viu a gente Falar do GAPA Aqui no programa Tá bom? Grande abraço aí Mais moradores de Petrópolis Denunciando problemas de carros Parados nas calçadas A CP Trans não tem feito fiscalização A população está cobrando E esse problema Continua em diversos bairros Tem áudio Tem imagem Joga na tela aí por favor E aqui também Ney Essa rua aqui É uma rua É Muito perigosa Os carros vêm de Correias Então eles vêm Numa velocidade tremenda É na rua Estrada José Carneiro Dias Samambaia Então os carros Vêm de Correias Com muita violência Moto Falta pouco atropelar gente Já teve até gente atropelada aí Aí tu vê Ali na frente Tem uns barzinhos ali Não sou nada contra Eles botam Agora nem tá muito cheio Mas tem dia que ele tá lotado de mesa Final de semana Tá lotado de mesas ali O pessoal lanchando Aí o que que acontece Eles botam os carros Tudo na beira da rua Porque o espaço ali da calçada Tem que ser pra colocar as mesas Aí eles colocam o carro Você vê lá na frente a moto Que tem um carro e uma moto Não tem como passar Só se passar na rua Né Então tá complicado ali Essa rua aí é muito perigosa Você pode passar ali um dia Pra tu ver Os carros passam em alta velocidade Aí se tiver vindo alguém na rua A pessoa chega até a temer de medo Porque Sabe É muito perigoso Aí tu vai andando mais pra frente Tem um outro carro ali Que só passando na rua mesmo Não tem jeito A calçada é toda deles Aí você vê Fica complicado, né Difícil Ainda tem um cachorrinho ali Coitado Sem escada Ainda ser atropelado Porque os carros não dão chance não Eles vêm em alta velocidade Então nem aí pro pedestre E essa rua Ela é Sabe Ela é complicada Mas na frente Não tem calçada Só tem mato A calçada é tomada de mato Então fica difícil, né Pro pedestre passar Aonde que a gente vai andar? A cidade tá pequena Só tem carro Né Carro e bar E Nada contra Quem queira fazer Seu lanchinho ali Mas poxa Para o carro Um pouco mais pra dentro Tira um pouco o espaço Das mesas, né E deixa um pedaço Pro povo passar Pela participação Até o cachorrinho ali Queria passar e não conseguia Tinha que ir pra rua E ele tava ali cabreiro É mole não É complicado Nós vamos pedir fiscalização aí Nós vamos pedir O problema é que a gente Pede, pede, pede A CP Trans Que é um órgão hoje Que se mostra totalmente inoperante Não tem feito essa fiscalização Não tem cobrado O poder público A fiscalização Não tem cobrado De comerciantes Que liberem 13 de maio também É um problema sério Calçadas todas tomadas O camarada só quer Grana pra dentro do bolso E não tá nem aí Pelo direito do próximo Então tem que ser punido Tá ganhando dinheiro? Beleza Graças a Deus Só que tá ganhando Atrapalhando a vida dos outros Tem que ser punido Ou então deixa de atrapalhar Complicado, né E atenção, hein A falta de manutenção da Enel Tem sido um problema sério Aí em Petrópolis Mais um poste pegou fogo Depois de tantas reclamações De moradores aí De mais uma localidade na cidade Você confere aí as imagens Mais um poste pegando fogo Aí em Petrópolis A falta de manutenção É... Que... Por parte da Enel Olha essa cena aí, meu amigo Olha as chamas que tomaram conta Depois os cabos aí, olha Fiação Toda queimada Caída aí pelo chão Você vê aí essas imagens E os telespectadores aqui Soltando verba Tem áudio aí? Tem áudio aí? Tem não, né? Aí, você vê as imagens aí Complicado Fogo pegando aí Olha só Esse poste aí Na sexta-feira Aqui na subida do bairro da Glória Pegou fogo Aí o que aconteceu? Queimou Esses fios todos da internet, né? Então Você já sabe o que aconteceu, né? Aí Esses fios ficaram todos caídos aqui no chão Teve que parar o trânsito Foi um tumulto danado na sexta-feira Certo Aí a companhia A internet Essas companhias aí De Coletiva Vieram Fizeram todo o reparo que tinha que ser feito, né? Consertaram tudo Mas só que Conforme você tá vendo esse vídeo aí, ó Deixaram a sujeira todinha aí pelo chão Entendeu? Passou Sexta-feira à noite Sábado Domingo Hoje é segunda-feira Justamente aí, ó Meio-dia e 14 Essa sujeira tá aí Eu te pergunto, Ney Quem vai tirar isso aí? Entendeu? Quem vai tirar essa sujeira? Cadê a autoridade pra fazer com que As empresas De Telefonia aí As empresas responsáveis por esses cabos Venham recolher essa sujeira aí Aqui essa rua já é imprensada Tem senhoras que passam ali Entendeu? Tá arriscado Se embaraçar num fio daquele ali E acabar sofrendo um acidente Então fica aí, entendeu? Minha indignação justamente Cadê? Beleza As autoridades pra ver isso aí Foram embora e a bagunça tá aí, ó São meio-dia e 15 Segunda-feira Isso aí aconteceu na sexta Ficou sexta, sábado, domingo Segunda até meio-dia Ontem até meio-dia Não tinham tirado a fiação Tomando toda a calçada Você viu ali O pessoal tendo que passar pela rua É complicado, né? Os caras não fazem manutenção Pega fogo Por falta do trabalho de manutenção Aí eles vão lá pra resolver Depois que o negócio já pegou fogo Já piorou Fazem o conserto Mas ainda deixa a fiação jogada na calçada Tá complicado essa N É um dos piores consórcios Do estado do Rio de Janeiro Lamentavelmente Teve um local aí Que nós mostramos num programa passado Aqui Uma rua totalmente tomada de lama Quando chove ali Chuvia ali Era um problema Nós soltamos o verbo aqui Cobramos E parece que já estão fazendo o calçamento Lá tem imagem aí da rua cheia de lama Boa tarde Eu sou para te agradecer Estão botando o asfalto Já Asfalto não, né? Que eles cimentaram a rua todinho E queria te agradecer Da força que você me deu Igual eu te falei Que eu vou pra emoldiária de madrugada E graças a Deus A benção chegou 32 anos que eu esperei Com a sua ajuda Tá tudo pronto já Tá terminando E fazer igual quando eu cheguei Da emoldiária Te agradeço de coração Do que você fez Por nós aqui no Moço Caetano Muito obrigado mesmo Tchau Tchau minha amiga Poxa que bom Olha que papai do céu te abençoe aí Esse tratamento aí Logo logo vai passar Deus é poderoso Pra tocar na sua vida Te abençoar Restituir sua saúde Viu? Enquanto depende aí Da medicina Por permissão de Deus Que tudo corra bem aí Que você tenha aí Um bom atendimento sempre O que precisar Estamos aqui Que bom né Trinta e poucos anos ali Foi preciso a gente Soltar o verbo Pra que esse serviço fosse feito Mas a gente agradece aí As pessoas que fizeram E um grande abraço aí Pra você Agora Tem hora que eles fazem o serviço Mas fazem mal feito E tem um local aqui em Petrópolis Que havia ali um problema Numa rua Quando chove Quando chove Fica tudo alagado Parece que tem áudio Tem imagem aí Bota na tela aí Pra mim Oi Ney Bom dia Te passei esse vídeo aí Num dia que choveu Hoje nem está chovendo mais Isso daí secou Mas É uma coisa assim Em que O conserto que fizeram Em frente à minha servidão Que eu moro nessa servidão aí Aliás Esse listinho está aí do lado Mas eu vou atravessar a rua Certo E colocar do outro lado O conserto que fizeram aí Eles fizeram o conserto Arrumaram o buraco Aí ficou o negócio pior Porque Cheio de areia Mas depois eles vieram E passaram Fizeram o acabamento aí Com o piste né Veio o pessoal da prefeitura E fez Achei até que ficou bem forte A massa lá Que eles fizeram Pra tampar buraco O problema é que Quando choveu É que Eu percebi E o rapaz Que trabalha na loja Aí embaixo Do lado Falou a mesma coisa Ele falou que já reclamou Não sei em que órgão Ele reclamou Mas ele disse que já reclamou Complicado né Deu um problema ali A águas do imperador Parece que foi lá Consertou Um vazamento ali na rede Me parece que é isso E aí eles consertaram Depois foi lá A prefeitura Botou o asfalto Só que eles botaram o asfalto Do jeito que agora Quando chove Impossa água ali É brincadeira Não é possível Não é possível Estouro um cano Aqui na minha casa Eu vou ali Pra conserto Depois eu jogo Um monte de massa ali E no analiso Bom peraí Eu tenho que fazer aqui Mas tem que nivelar Porque vai chover A água Tem que passar Tem que ir pro bueiro Não é possível Um serviço profissional Um serviço público Feito dessa forma Os caras fizeram Um serviço ali Consertaram uma coisa E pioraram outra Você viu ali Os monte de piste Que eles botaram Fez uma piscina Quando chove Agora laga a água Ali é brincadeira É muita incompetência Viu É muita incompetência Eu não digo nem É sei lá né Eu ia falar Que não é nem de quem faz Mas Porque tem que ter Alguém supervisionando Ó peraí Isso aqui tá errado Apesar que o cara Que faz também Não é possível né Pô tá ficando mais alto Do que ali Vai impossa água Qualquer um Que não entende de nada Rapaz É difícil Viu Complicado demais Mas Nós vamos cobrar Isso aí tá Minha amiga Já encaminhamos aqui Estamos mostrando E vamos cobrar aí Pra que seja Refeito isso aí Com qualidade né Brincadeira Que vergonha isso aí A gente vai pro intervalo Rapidinho Eu vou voltar aqui No Café com o Ney Recebendo um convidado O Patrick Lá da Autopoli Você vai ouvir Uma história De superação De uma empresa Que foi atingida Pela tragédia Logo após o intervalo Volto já Você que tem Seu animal de estimação Com certeza Com certeza Quando ele partir Deixará muitas saudades Por esse motivo O crematório Recanto da Paz Te atende Com todo respeito E carinho É pioneiro em Petrópolis E na região Em acolhimento Despedida E cremação De animais Temos uma equipe Preparada Para um atendimento De reconforto Desde o primeiro contato Até a finalização De nossos serviços Estamos em um belo local Em meio à natureza Bem apropriado Para o momento De sua despedida Junto ao seu pet Oferecemos também A parceria Com a empresa Rota dos Pets Um plano que dá Uma despedida digna Para o seu animal De estimação Toda cremação Lhe dá direito Ao certificado Do crematório Exija o seu Entre em contato Conosco Siga-nos Em nossas redes sociais Arroba Crematório Recanto da Paz E faça-nos Uma visita Estrada União Indústria Número 4.399B Em Correias Precisando trocar Seu óculos E está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias Você usa sua joia em ouro Como parte do pagamento Profissionais de confiança Há mais de 50 anos Oferecendo o que há De melhor em joias Relógios Canetas Troféus E claro Óculos de sol E de grau Oficina especializada Em concertos e relógios De todas as marcas Novos e antigos Ótica Martinho Joias Você do Binguem Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Binguem Adjacências e Centro Histórico Com dois tamanhos de quentinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping No Binguem Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto E um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Ótica da fábrica Armação de grau Óculos de sol modernos Masculinos e femininos Diversos modelos de armações Com até 50% de desconto Medidas computadorizadas E um atendimento acolhedor Para você e toda a sua família Temos super descontos para aposentados e pensionistas E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos Conheça também nosso plano família super desconto Ótica da fábrica Duas lojas bem no centro de Petrópolis Rua do Imperador 330 Loja 9 Na Galeria Pelegrina Ao lado dos Correios E Rua do Imperador 288 Loja 17 No Shopping Pedro II Visite nossas redes sociais Ótica da fábrica A ótica que mais cresce em Petrópolis Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado e carinho que você merece Manicure e pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-37-5743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Restaurante Barão Gourmet Comida saborosa Variedade de alimentos para o seu bem-estar Um ambiente perfeito para o seu almoço em família Ou com amigos A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis Venha saborear nosso churrasco E nossas deliciosas sobremesas Shopping Pedro II Sobre Loja 1 Todo dia é dia de Barão Gourmet Ótica da fábrica Armação de grau Óculos de sol modernos Masculinos e femininos Diversos modelos de armações Com até 50% de desconto Medidas computadorizadas E um atendimento acolhedor Para você e toda a sua família Temos super descritos Para aposentados e pensionistas E parcelamos tudo em até 10 vezes Nos cartões de créditos Conheça também nosso plano família Super desconto Ótica da fábrica Duas lojas bem no centro de Petrópolis Rua do Imperador 330 Loja 9 Na Galeria Pelegrina Ao lado dos Correios E Rua do Imperador 288 Loja 17 No Shopping Pedro II Visite nossas redes sociais Ótica da fábrica A ótica que mais cresce em Petrópolis Estamos de volta aí com a Voz da Cidade Agradecendo o carinho aí em toda a audiência Na nossa Petrópolis querida Um abraço aí também para Nova Friburgo Teresópolis Três Rios Paraíba do Sul Estão ligados também ao vivo pela TV Um abraço carinhoso aí E claro você internauta Você que nos acompanha pelo Facebook Ao vivo pelo Youtube Pelo site da TV Correio É sempre bom ter a sua audiência E o seu carinho Obrigado aí a todos Aqui em Petrópolis Um grande abraço lá para Correias A audiência é grande Ali já recebemos muitas mensagens aqui Castelo, Bonfim Centro ali de Correias Um abraço carinhoso aí para todos Bom Agora é hora do Café com Ney A gente recebe aqui um convidado Que é um amigo nosso Que vocês todos com certeza conhecem muito bem Essa empresa da Correio faz parte Que a gente fala aqui todos os dias E você vai conhecer uma história Que de repente você ainda não sabia De superação Que aconteceu com essa empresa Você vai saber tudo isso agora No quadro Café com Ney Bom Recebo aqui nos nossos estúdios O Patrick Patrick que é lá da Autopolo A oficina mais completa de Petrópolis Vocês ouvem eu falar essa frase aqui Todos os dias E agora o Patrick está aqui Para trazer para a gente Uma história Gente Que é uma história de superação Todos nós aí vivemos Uma realidade muito triste Que foi a tragédia que aconteceu No ano passado em Petrópolis Tantos bairros atingidos Tantos empresários Que perderam seus negócios Estão aí lutando para se recuperar E infelizmente A Autopolo também Foi atingida Na época a oficina ficava em Correias E você vai saber um pouco dessa história E aí muita gente Às vezes pode perguntar Você que nos assiste Em outra cidade E o que aconteceu O que aconteceu Que o Patrick Junto com a sua equipe Foram guerreiros Lutaram bastante Superaram Tudo o que aconteceu E a Autopolo está aí Hoje Continuando o seu trabalho Como você vê A gente fala todos os dias aqui Um trabalho de qualidade Um trabalho que oferece Mas para estar com as portas abertas Hoje foi bem difícil E o Patrick Vem para falar isso para a gente Patrick Primeiro te agradecer Pela tua presença Eu falo de vocês Todo dia aqui Mas ninguém ainda te conhecia Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Patrick Hoje a Autopolo Está lá em Taipava Mas antes ela ficava ali Na União Indústria Ali em Correias E ali foi um local Nós mostramos aqui Todos os locais atingidos na época Ficamos aqui ao vivo 24 horas Mostrando em tempo real As inundações Mostramos lá em Correias Como é que ficou Foi um local muito atingido Inclusive Nós temos algumas imagens aí Produção Enquanto o Patrick estiver falando Você pode ir mostrando Como é que foi a história Lá em Correias Então A gente começou a ouvir o noticiário Que estava aqui para cima Estava uma coisa bem complexa Sim Só que a gente não imaginava A proporção realmente Do que estava acontecendo Sim E assim Não estava chovendo lá embaixo Aqui estava caindo o mundo E lá estava super tranquilo Assim o tempo não estava Aquele sol Mas estava um dia tranquilo Demorou um pouco Para chegar a chuva Sim Sim E quando começou realmente A vinha Uma As notícias A gente começou a organizar Os carros para tirar Porque eu imaginava Que havia alguma coisa Lá de cima Certo E quando foi mais ou menos Umas dez para as seis da noite Começou o rio a encher muito Encher muito E a gente começou a falar Agora vamos aguardar Ver o que vai acontecer Sim Quando eu olhei na rua Eu vi uma enxorrada De água vindo Meu Deus E corri para fechar o portão E nisso que eu corri Eu consegui fechar o portão ainda E a água veio Tinha até um carro Inclusive Que estava agarrado Que eu não consegui tirar Eu estava com água Já no meio da perna Já Sim Esse carro Infelizmente A gente não conseguiu Recuperar ele E foi o que aconteceu Aí nessa situação Toda que vocês estão vendo Nas fotos Isso aí Isso aí é a imagem De todo o galpão Ali Os carros ficavam Nesse local Aí Ali tinha um elevador Aí olha Na hora aí O amigo mostrando aí O horário É então Teve muito carro aí Que era de empresa Então assim A gente teve que fazer Umas evidências Para mostrar Então assim O total de carros perdidos Foram 45 carros 45 carros 45 carros Todos de clientes Todos de clientes Meu Deus E assim Esses daí são de empresas Sim Até as pessoas me perguntaram Assim Poxa Mas não tem seguro Seguro não A empresa tinha seguro Mas não cobria Essa questão De tragédia Não pode Então assim A gente Garrou a equipe toda Assim Agradeço muito a Deus Pela equipe Que eu tenho hoje E pela 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 situação Que a gente passou Eles garraram firme Com a gente E a gente conseguiu Recuperar bastante carros Aí Que Conseguimos realmente Salvar Alguns carros Que deram solução Deu PT em 25 carros O restante A gente conseguiu Fazer a recuperação A gente vê aí Que a água Entrou mesmo Metade do carro Ficou debaixo d'água Sim Sim Assim Quando aconteceu A situação Eu ficava só assim Não Não vai passar disso Daqui Não vai aumentar Não vai passar disso Porque eu coloquei os carros Todos no fundo Então assim Eu não imaginei Essa proporção Que entrou Então começou a vir Água 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 A gente começou Quando eu cheguei Num giral Que tem em cima Assim da oficina Que foi o último ponto Que eu já não tinha Mais pra onde ir Eu subi nesse ponto E aí dali Eu só fiquei esperando Acontecer O que eu tinha Que fazer Pior Porque batia Por trás Assim era o rio Batia no muro Ali do rio Eu imaginava Que aquilo ali Estourar E a gente ia ser levado Ali na enxurrada Mas graças a Deus Você estava em horário De trabalho Normal A equipe ainda estava Na verdade Eu já estava organizando Já pra ir embora Pra fechar Só que aí Quando eu comecei A ver o noticiário Eu falei assim Vamos organizar os carros Botar num ponto Que é onde não Vem a água E a gente Foi o que a gente fez Só que infelizmente Foi 2 metros 2 metros e 20 Mais ou menos Que entrou de água Dentro do galvão E como é que foi isso Patrick? E aí esses carros Como é que ficou Essa situação aí Com os clientes Eu tenho muita coisa Que eu ainda estou assumindo Ainda o compromisso Ainda de resolver Principalmente por empresa Entendeu? Então assim Eu tinha uma Não tem uma empresa Que hoje a gente Reativou de novo Eles Me bloquearam No período E assim Era 80% Do meu faturamento Era dessa empresa E simplesmente Eles me bloquearam Não tem como Não sei o que Aí eu fiquei Um período aí De uns 6 meses Bloqueado Com eles E eu conseguia Entrar numa negociação E assumir uma dívida De um dos carros Para poder voltar A ativar Novamente O contrato com eles Só que Deus foi tão bom Cara Que tipo assim Pela fé Pela coisa que a gente Acabou tendo Assim no momento Eu achei que eu ia Eu ia não conseguir Estar hoje Não vou falar Não vou falar que a gente De um dos carros De um dos carros Limpando tudo O que vai fazer O que vai fazer da vida Uma solução Entendeu Então assim Então assim Pela coisa que eu imaginei Porque teve muitas pessoas Até próprios funcionários Falaram Pô Tu não sei se tu vai aguentar Vai fechar Teve funcionários que foram embora Outros Não Vou agarrar contigo Estou junto Estou firme Então assim Graças a Deus Cara Eu posso dizer Que realmente Deus está No controle de tudo Da nossa vida Não importa a forma Que venha Mas assim Do momento que a gente Realmente confiar E acreditar As coisas realmente Vão mudando De uma forma Sobrenatural Sabe Então assim Eu saí de onde a gente estava A gente está num outro espaço Maior também Então assim Tem comportado Os clientes Eu consegui pegar mais clientes ainda Que estão vindo De outros De outras cidades Que agora eu trabalho Com Teresópolis Estou trabalhando Com Três Rios Então assim Pra mim hoje Está sendo realmente Uma coisa Abençoada Que realmente Veio que lá de trás Que foi uma tragédia Que hoje Ela se transformou Em bênção Na minha vida lá E na vida de todos aqueles Que estão trabalhando comigo lá também Sabe Que bênção Quando eu realmente Sentei Que eu vi que não tinha mais solução ali Eu só falei assim Deus Eu não sei o que eu vou fazer Como é que eu vou ligar pra cliente Como é que eu vou falar Da situação do carro dele E Deus só me acalmou E falou assim Calma Que tudo vai se resolver Então assim Eu consegui chegar em casa Era duas e pouca da manhã Porque não tinha espaço Então assim Eu vi vários corpos no chão E várias situações Que realmente hoje Na minha mente Hoje Isso é realmente Tem horas que é dolorido De falar Claro Mas eu tenho que falar Para as pessoas Entenderem realmente O que aconteceu Com certeza E acordei cinco e pouca da manhã novamente Parti e falei assim Não Eu vou conseguir resolver essa situação Não desisti Não deixei ninguém pra trás Consegui fazer tudo Que foi possível Pra poder resolver Então assim Que bom Hoje eu vim aqui justamente Falei Eu vou contar essa história Porque tem gente Que realmente precisa dessa história Com certeza E graças a Deus Assim Deus tem feito o melhor Na nossa vida Amém O que eu posso dizer É que a gente tem que realmente Acreditar Que qualquer problema Que a gente esteja passando Em qualquer área Que quando a gente realmente Coloca a Deus na frente As coisas funcionam naturalmente Ele age Ele é real Exatamente Patrícia Eu fico muito feliz A nossa hora já foi embora Eu fico muito feliz De poder abrir essa oportunidade Para esse seu testemunho Essa superação Isso aí é entrevista Para o quadro Testemunhos de fé Lá do programa Da Beth Oliveira Eu vou combinar com ela Para você voltar aqui Ótimo Porque tem um programa aqui Que é som de testemunhos E tem edificado muitas vidas E eu fico muito feliz A nossa parceria Já dura alguns anos E mesmo quando aconteceu Isso tudo A Alto Polo De portas fechadas Nós continuamos aqui A divulgar A anunciar Falar que iria voltar Que E depois quando começou As reformas Nós temos aí o videozinho Lá da Alto Polo Solta aí rapidinho Para a gente ir embora Ô Matheus Por favor A Alto Polo agora Está lá em Itaipava A gente tem anunciado Aqui todo dia Isso para você Está aí olha Com a estética Com mecânicos Profissionais totalmente qualificados Com polimento Com elétrica Isso aí é a nova Alto Polo É a Alto Polo Que se superou Com a garra do Patrick De toda a equipe E hoje a gente fica feliz Está aí a parceria Com a Refricenta Ainda tem, né? Tem A Refricenta está lá trabalhando Lanternagem Martelinho de ouro Cabine especial de pintura Uma pintura de qualidade Olha o espaço, gente Esse amplo espaço Que ainda está passando Ainda por alguns detalhes O Patrick está melhorando A cada dia Estrada Filúvio Serqueira Rodrigues 40 em Itaipava Mais completa de Petrópolis Com profissionais qualificados Como a gente sempre tem mostrado E falado aqui todos os dias E para a gente É motivo de muita felicidade Poder divulgar Essa superação Essa história de vida Esse testemunho De como Deus agiu Na vida dele Na vida dessa empresa Um cara que colabora Com a economia do município Com geração de emprego Renda Não abandonou Seus funcionários Na hora mais difícil Não abandonou Seus clientes Correu risco de vida Porque ficou na oficina Com aquele rio invadindo tudo Para preservar os carros Dos clientes É uma atitude Que merece Todo o nosso reconhecimento E como ele mesmo disse A ação de Deus Na vida dele E da empresa Que Deus continue abençoando lá A gente sempre fala Com muito carinho Aqui da Autopolo Porque além Além da parceria Surgiu uma amizade Hoje tem um carinho Pelo Patrick Pela família Os irmãos Pai Enfim Então é A gente divulga A Autopolo aqui todo dia Com o maior prazer Com a maior alegria Por saber da qualidade São pessoas que se preocupam Em oferecer qualidade Segurança E quando se trata de automóvel Vocês ouvem aqui Toda a Petrópolis Ela nos assiste todo dia Eu sempre falo O automóvel na estrada É a nossa vida A vida da família Que está em jogo E eles têm consciência disso Procuram fazer um trabalho Com responsabilidade Com garantia E segurança E com essa superação Essa história de vida Então você Vai lá conhecer a Autopolo Você que tem seu carro Vai estar em boas mãos Com certeza Obrigado pela tua vinda Vamos marcar Outros bate-papos aí Ótimo Tem outras histórias Para contar também Então nós vamos marcar Vamos marcar aqui No outro programa Aqui também Porque para a gente É um prazer te receber E divulgar a Autopolo Fica à vontade Para se despedir aí Obrigado Eu quero agradecer A todos vocês aí Que essa Testemunho Venha contar realmente Isso daí Para servir de exemplo Para as pessoas Às vezes que estão passando Uma situação hoje De dificuldade E olhando Não conseguindo ver o resultado Mas só confie em Deus É o mais importante Entrega na mão dele Não entrega e tira não Entrega e deixa ele tomar conta Porque ele vai resolver tudo na sua vida Abraço meu amigão Obrigado Sucesso lá É isso aí É o que o Patrick falou aqui E a palavra de Deus Também fala muito sobre isso Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Obrigado aí Patrick Obrigado a todos pela audiência Vamos nos vendo aí Nas reapresentações 5h30 o programa reapresenta 8h da noite Fale para as pessoas Você que assistiu agora Para que eles assistam Essa história muito bacana E amanhã a gente está de volta Aqui ao vivo A partir das 11h Com mais um programa A Voz da Cidade Aqui na TV Correio da Manhã Até lá Aqui na TV Correio da Manhã Ua TVC, a TV do Correio da Manhã. Uma agente da Polícia Federal, ferida durante cumprimento de mandado de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no ano passado, entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização ao ex-parlamentar. Segundo a advogada...